Ele não era careca, ele não era bonzinho, e ele não era hétero. E diferente de muitos atores de ontem até hoje, Yul Brynner abraçou sua caixinha e levou sua excetrencidade pra vida. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um ícone da cultura pop. Nascida em 11 de julho de 1920, Yulibor Sovich Brynner cresceu numa família rica. De pais intelectuais, numa casa grande, numa cidade da antiga União Soviética. Só tinha um porém, o jovem Brynner nasceu num período de tensões no país. E pra completar, o pai, um engenheiro e inventor, trocou a família por uma atriz. Assim, Yul e a mãe se mudam para a China, por volta de 1927. E é lá que ele começa a ter contato com o mundo das artes, em especial, o da música. Em 1933, porém, a China ameaça entrar em conflito com o Japão. E assim foi Laiu agora para a França. E foi em Paris que ele começou a se apresentar em cabarets, e até entrou para o circo. Até o dia em que ele caiu de um trapézio, e quebrou vários ossos de seu corpo. Ficando incapaz de andar por quase um ano. E pior, acabou viciando o jovem de 17 anos em ópio, e outras drogas que ele usava para dor. Mas, dizem as más línguas, foi procurando ópio de negociantes, que ele conheceu o renomado artista Jean Cocteau. E eles se tornaram amantes. É Jean que introduz Yu ao mundo boêmio de Paris. Lhe apresentando figuras como Picasso e Salvador Dali. O que alimenta as referências do jovem. E eles viram amigos para toda a vida. Mas o vício em substância, faz com que Briney seja internado numa clínica. E logo depois, ele descobre que a mãe está com câncer. Então, os dois voltam para a China, para pedir ajuda do pai. E é aí, graças a outrora amante do pai, que enfim, Yu Briner conhece a atuação. Isso porque, como essa madrasta era atriz, ela começou a dar aulas ao Briner de atuação profissional. Treinando sua fala, voz, improviso e linguagem corporal. Detalhe que essa mulher, a Katrina Kornakova, ela foi ex-aluna e ex-namorada do Michael Chekhov. Que foi o mesmo cara que estudou com Stanislavski. E depois criou o próprio método de atuação. O Chekhov até depois virou professor da Marilyn Monroe e do Clint Eastwood. Ou seja, o Briner já começou em boas mãos. E no final dos anos 40, por volta dos 20 anos de idade. Ele finalmente deixou a Europa com uma carta de recomendação da Katerina. Disposto a encontrar o Chekhov e virar ator de verdade. E ele saiu em bom momento, já que a Europa, nesse período, já estava diante da Segunda Guerra Mundial. Logo em 41, ao cantar numa boate, ele conhece um dos grandes amores de sua vida, Marlene Dietrich. Na época com o dobro da idade de Yu. Mas os dois começam um romance intenso e produtivo. E Marlene, enfim, lhe dá os últimos toques do show business. Por 10 longos anos, porém, Yu não consegue realmente estourar como queria. Ele estreia na Broadway, numa peça de 41. Mas ela é encerrada por causa da guerra. Ele até entra para o rádio, onde lê reportagens sobre a guerra em francês e russo. E lá perde seu sotaque. E em 44, entra para a televisão. Onde faz bastante sucesso num dos primeiros talk shows da história. Nesse período, tem um caso com Hurt Hatfield. Mais conhecido por interpretar o papel título no filme de 1945. O retrato de Dorian Gray. E lá em 42, Yu também posa completamente nu para o fotógrafo gay George Platt Lines. E sim, você encontra as fotos pela internet de boa. No início de 46, enfim, Yu consegue aparecer numa elogiada peça baseada num mito chinês. Onde ele interpreta o marido da protagonista. E é a partir daí que ele começa a se vender como um cara exótico. E inventa que nasceu na Sibéria. E seu pai era de um can do império mongol. Como ele não tinha uma aparência americana, as pessoas facilmente caíam nessa. E talvez seja por isso que em 49, ele estreia no cinema como um traficante. No Noir, Porto de Nova York. E é aí que chegamos em 1951. E Yu Briner consegue entrar para o elenco de um musical de teatro. Chamado O Rei e Eu. E é pra esse papel que ele finalmente raspa a cabeça. Mas o sucesso provavelmente acontece porque nesse musical, o artista colocou tudo aquilo que viveu e aprendeu ao longo dos 30 anos de vida. Experiências passadas no Oriente Médio, música, acrobacias circenses, atuação do método. E enquanto seus colegas apareciam em trajes comuns, Yu se mostrava seminu, descalço, pintado. E assim, a peça virou um sucesso imediato. Ele ganhou prêmios. E obviamente, chamou a atenção da cobiçada Hollywood. A versão cinematográfica de O Rei e Eu só veio em 1956. E nela, Yu atuou ao lado de Deborah Kerr. O filme foi um sucesso de crítica e público. E Briner ganhou um Oscar por melhor ator. E nesse mesmo ano de 56, ele ainda apareceu em mais dois grandes sucessos. Ele foi o faraó em Os Dez Mandamentos de Cecil B. DeMille, com Charlton Heston. E também apareceu junto de Ingrid Bergman em Anastasia. Com mais, Os Irmãos Karamazov de 58 e Salomão e Rainha de Sabá em 59. E o Briner encerrou a década como uma das figuras do momento. Um ator respeitado, amado, com fãs. E uma das estrelas mais requisitadas de Hollywood. Se fama e sucesso vêm com tudo, porém, trazem o lado excêntrico e pouco amigável de Yu Briner. Ele, inclusive, adota a careca. E vale ressaltar que isso não era comum, pois homens exibiam seus penteados arrumadinhos com orgulho, tanto quanto as mulheres. Assim, o artista soviético cria até uma moda, apelidada de Visual de Yu Briner. E dizem que ele odiava bater foto com outro careca. Mas até aí tudo bem. A questão é que Briner inventava histórias falsas de origem pra acentuar sua aura exótica e misteriosa. Espalhou até que a mãe era Romani. Os antigos povos ciganos, hoje termo pejorativo. E tudo isso irritava sua irmã, que o desmentiu numa entrevista, deixando Yu furioso. Eles pararam de se falar e só fizeram as pazes quando ele descobriu que a irmã estava com uma doença terminal. Quando questionado sobre suas datas de nascimento conflitantes, Yu ainda dizia Os mortais comuns precisam de apenas um aniversário. Ele também falava que fazia seu café da manhã com um kimono de seda e que nunca vivia longe de um espelho. Na verdade, ele mentia tanto que sua vida de fato virou um verdadeiro mistério. Só revelado muito depois, graças à biografia de seu filho, lançada em 89, O Homem que Seria Rei. Mas é fato que o artista tinha obsessão por sua aparência. Para os Desmandamentos, ele mergulhou nos exercícios, para que não fosse ofuscado pelo físico, de Charlton Halston. Yu também tinha complexos com sua altura, pois tendo um pouco mais de 1,70, era considerado baixinho para Hollywood. Quando atuou com Ingrid Bergman, de 1,75, ela perguntou educadamente se ele queria usar alguma plataforma, ao que Yu lhe respondeu Eu não vou atuar em cima de uma caixa, eu vou só mostrar para o mundo a cavalona que você é. Já em Sete Homens e Um Destino de 60, ele precisou trabalhar com outra figura não tão alta, Steve McQueen, 4 centímetros maior. Assim, Yu criou o hábito de montar montinhos de terra onde subia, para parecer mais alto que McQueen, ao que Lourinho ia lá e chutava tudo. E só isso fez os dois não se darem bem nos sets, onde um tentava tirar o foco do outro. Já alguns comportamentos eram um puro marketing. Em uma das vezes em que apresentava o Rei Eu na Broadway, Yu mandou colocar um elevador especial no teatro. Não para ele, mas para sua limusine, para que assim ele escapasse do assédio dos fãs. Em 65, quando estrelou com Marlombrando em Morituri, um filme de ação de guerra que se passa no meio do oceano, Yu exigiu que uma plataforma de pouso fosse construída no navio da gravação, para que seu helicóptero particular pudesse sempre levá-lo de volta para casa no final das gravações. E não que isso o impedisse de ser um dos maiores pegadores da época. Ele foi casado quatro vezes, e quase todas as esposas terminaram por causa de suas traições e negligências para com os filhos. Entre seus casos heteroafetivos estariam a própria Ingrid Bergman, John Crawford, para variar, e até Jude Garland e Marilyn Monroe, embora Malene Dietrich tenha sido seu caso mais longo. Entre seus casos homoafetivos estariam Paul Newman, Marlombrando, para variar, e até Manuel Pilg, o escritor e roteirista de O Beijo da Mulher-Aranha. Segundo a biógrafa de Manuel, Suzanne Levine, os dois se conheceram em Paris nos sets de Ainda Uma Vez com a Emoção, de 60, e tiveram um breve caso sexual, mas mantiveram contato. Em 69, o ator até interpretou uma drag queen viajante em Um Bítono Paraíso. E há quem diga que essa não foi a primeira vez que Yu Briner se montou. Mas nesse filme, ele não foi acreditado. Nos anos 60, porém, a popularidade do ator decaiu um pouco, pois ele estrelou muitos fracassos de bilheteria. Assim ele migrou para outros gêneros, como comédia, ação, aventura, faroeste. Mas talvez a maior contribuição do Briner nessa época tenha sido ter servido de inspiração para o professor careca mais famoso dos quadrinhos, Charles Xavier, segundo o próprio Stan Lee. Nos anos 70, também, o ego dele pareceu ter diminuído e ele se viu um grande filântropo. Se envolveu com a ONU, ganhou um cargo lá e até ajudou chineses refugiados na Jordânia, destinando fundos de um filme e um livro que ele produziu para ajudá-los. E também foi em 70 que apareceu num de seus papéis mais icônicos, O Pistoleiro em Westworld, de 73, onde dizem que serviu de parâmetro para todos os caçadores de androides que vieram depois. Seu último longa nas telonas foi no italiano de ação, na Trilha da Morte, de 76. Fala sócios! Uma pausa rápida aqui para a gente falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde a partir de 5 reais você já pode ajudar o Sociocrônica a continuar nativa e todo o valor arrecadado por lá e revertido para a manutenção do Sociocrônica. E aqui vai um muito, muito obrigado aos apoiadores e a você também que está aqui com a gente. Agora, vamos lá continuar o vídeo. No ano seguinte, ele voltou justamente para aquilo que o fez famoso, os palcos da peça O Rei e Eu, e ensinou esse papel até o ano em que morreu. E o Briner faleceu em 10 de outubro de 1985, aos 65 anos de câncer de pulmão. Meses antes, ele preparou um anúncio anti-tabagismo, onde olhava para a câmera por 30 segundos e dizia Estou morto agora só porque fumei muito. Então, para todos que me veem agora, digo, não provoquem um destino. Numa era em que os homens impecáveis davam lugar aos rebeldes sensuais como o Brando e Jim, e o Briner trouxe um vigor diferente para Hollywood. Seja por fazer de sua careca uma moda, seja por abraçar o exótico politicamente incorreto, ele soube que só assim entraria para a realeza de Hollywood e fez jus ao seu lema, que no fundo sempre foi o lema do entretenimento. As pessoas não conhecem meu verdadeiro eu e não estão prestes a descobrir, dizia ele. Oi, sócios! E uma curiosidade, se você chegou até aqui, que o Will Briner contava muito essa história, que por volta dos anos 30 ele ainda estava em Paris. Ele já era meio famosinho no circuito, ele era muito bonito, tinha até fãs. E ele contava que um dia estava lá num restaurante quando uma amiga da irmã dele chegou e essa amiga era meio vidente. E aí eles pediram, brincando, que ela lesse a mão do Will Briner. E aí ela leu a mão dele e essa vidente previu que um dia ele seria rei. Ao que então eles ficaram rindo, brincando, achando nada a ver. E aí, curiosamente, a peça em que ele ficou famoso, que levou ele para o estrelato, foi uma peça chamada O Rei e Eu. Então ele gostava muito de contar essa história, e às vezes, como sempre, da personalidade dele, inventando outros detalhes. Mas segundo a biografia dele, em resumo, essa história foi mais ou menos assim. E ele também era um multiartista, ele também era fotógrafo, ele também tinha livros, ele também tinha músicas e álbuns publicados, ele cantava, ele era guitarrista. E mais tarde, quando ele ficou famoso, ele até lançou um álbum com essa vidente, justamente porque ela tinha previsto que ele seria, assim, famoso. E vale mais uma curiosidade também, que a Audrey Hepburn era a madrinha de um dos filhos dele. Ou seja, embora ele fosse considerado o chatão do cenário, ele realmente também era bastante querido, porque ele era muito amigo da Audrey Hepburn. E a gente escolheu ele também aqui, acho que vale ressaltar, porque eu acho que o dia em que esse vídeo caía, é o dia da visibilidade bissexual. E a gente tem bastante vídeo sobre outros ícones bissexuais, inclusive tem um recente sobre o Salmino. Se você não conhece, se você ainda não viu, vá ver esse vídeo do Salmino, veja o nosso vídeo sobre a Audrey Hepburn e outros vídeos aqui de Old Hollywood. Vão estar tudo linkado na descrição do vídeo ou em playlists também, para vocês irem lá conferir. Então é isso, sócios. Falem para a gente o que vocês acharam do vídeo. E se quiserem contribuir com o canal, a gente tem o nosso Pixie, temos a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, onde a partir de R$5, você já pode ajudar a Sociocrônica a continuar na ativa e fortalecendo o nosso trabalho. E caso tenha gostado só desse vídeo em específico, tem o botão Valeu. que você pode ajudar com o valor que você quiser também. Também não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que é arroba sociocrônica. Beleza? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença de verdade e até o próximo conteúdo. Tchau! 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 Tchau!